Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte E mais feliz Quem sabe só levo a certeza De que muito pouco sei Ou nada sei Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pousar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E ir tocando em frente Como o velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pousar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva É preciso a chuva Para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Em cada ser em si Carrega o dom De ser capaz E ser feliz E ser feliz Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pousar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história Em cada ser em si Carrega o dom De ser capaz E ser feliz E ser feliz Aplårt Mano O metá De ser feliz Banjo E se Estáoli